O que eu quero falar com vocês nessa manhã é sobre mulheres que fizeram a diferença. Nós estamos vivendo uma época muito difícil, principalmente para a mulher. Falta de referência, falta de um norte, falta de uma verdade, porque estamos vivendo numa época de engano. E se nós não nos apegarmos realmente à palavra, nós vamos ter muito problema. Eu costumo dizer que tudo aquilo que foge da palavra, eu não aceito. Eu quero saber o que é que a palavra de Deus diz para o meu coração. Como assim eu sei de vocês também. E é uma época que as mulheres estão muito sedentas, muito. Eu vejo o meu projeto mãe, o quanto aumentou, o quanto as esposas dos pastores estão buscando. E nós temos vivido um tempo muito bom, maravilhoso. E eu sei que aqui conosco também, mesmo muitas vezes eu não estando presente, mas eu fico sabendo daquilo que Deus está fazendo na vida de cada uma de vocês. Amém? Então eu guardei este versículo aqui e nós vamos trabalhar nele hoje. De provérbios 31, 25 e 26, que diz assim. Acharam lá? Provérbios 31, 25 e 26. Reveste-te de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Vamos repetir, todo mundo junto? Reveste-te de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Interessante que quando a gente lê este versículo, a gente fica vendo o seguinte, que mesmo o futuro parecendo duvidoso e as projeções não tão favoráveis desse mundo mau, esta mulher sorri para o amanhã. A gente não entende isso, como é que vai? Não sabe nem o que vai acontecer amanhã, mas ela está sorrindo. Então me chamou a atenção porque o versículo 25 revela o segredo dessa mulher. Ela se reveste de força e dignidade que vem do Senhor. É dele, né? E ela sorri porque ela está tranquila, em segurança nele. Em segurança. O que nós mais precisamos, parece, nos dias de hoje, é segurança. Não é verdade? Parece que todo momento, toda hora, nós estamos falando sobre segurança. Por quê? Porque vivemos um período de insegurança. É só uma ilustração aqui para vocês. Interessante que essa semana eu gosto muito daquele programa de televisão, O Planeta Animal. E eu fiquei vendo a vida do koala e me chamou a atenção. Como é que ele cuida, como é que ele guarda a sua cria? Ele, então, ela tem uma gestação de 35 dias. Quando nasce o koalhinha, ela coloca dentro da sua barriga, porque ali é bem quentinho, é como se fosse um envelope, né? Ela guarda ali e depois de quatro meses é que ela vai tirar da sua barriga. Porque nesse tempo, ela pega o alimento, mastiga e dá na boquinha dele. E ele fica quatro meses cuidando ali, até nascer os pelos no corpo, até ele ficar mais forte e poder sair. Mas o que me chamou a atenção, depois de quatro meses ele sai e quando ele quer, por exemplo, se alimentar, Ela vê que ele está meio perdido, ela vai e pega o alimento e dá para ele. Agora ele mastiga. Mas aí ela leva ele em uma árvore bem alta e deixa ele lá em cima e desce. E ele fica agarradinho ali na árvore e começa a descer. Quando ela nota que ele está perdendo o equilíbrio e que ele pode cair, ela levanta as duas patinhas esperando ele cair para ela acolhê-lo. Ele cai e ela acolhe novamente nos seus braços. Sabe como é que eu me senti? Como Deus faz comigo. Assim, quando ele me vê em perigo, quando ele me vê insegura, quando ele me vê com problemas, com dificuldades, ele está com as suas mãos esperando que eu venha realmente para cair no colo dele e sentir a segurança que há nos braços dele. Ela não se abate com as previsões pessimistas. E engana-se quem pensa que ela é uma mulher passiva. Pelo contrário, ela tem sabedoria. E com a sabedoria, ela ensina com amor. Uma grande virtude das mulheres é ensinar com amor. Hoje, quando se perde, bem como a Marta falou aqui, perde esse traço da feminilidade, a coisa fica tão pesada, porque Deus nos fez assim, com sabedoria, para ensinarmos com amor. E sabe de uma coisa? Eu comecei a ver uma pesquisa nossa, como é que nós estamos como mulheres. Veja bem, nós somos 51% da população brasileira, bastante, hein, gente? Metade, metade, metade. Mais ou menos 40% é chefe de família. As mulheres trabalhando e tomando conta da sua família. 32 milhões que pagam as suas contas de casa. Não tem quem faça isso para elas. Somos a maioria nas universidades. São 56% de mulheres na universidade. Nos negócios, representam 52% de novos empreendedores. Estava vendo esses dias, na comunidade aqui de Heliópolis, uma mulher dizendo assim, disse, como é que você faz agora com o seu marido dois anos desempregado? Ela disse, eu fiz o seguinte, eu comecei a fazer bolo, porque eu não podia sair de casa, porque eu tenho dois filhos pequenos. E nesses dois anos, eu tenho sustentado a minha casa, né, fazendo esse trabalho, e tem sido tão bom, e eu estou abrindo um negócio. Então, ela estava sendo provida por aquela quantia de dinheiro. E nas redes sociais, nós somos 53% de mulheres conectadas no mundo. Bastante. Metade da população, né? Então, eu achei um versículo na palavra de Cantares 6, 10, que diz assim, Quem é esta que aparece como o nascer do sol, do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, maravilhosa como esses dois astros, iluminosa como o céu cheio de estrelas? E eu pensei o seguinte, é um bom versículo para homenagear as mulheres. Sabe por quê? Veja bem, ela é formosa, ela é brilhante, ela é maravilhosa, ela é luminosa como os astros do céu, como o céu cheio de estrelas, como o sol e a lua. E você nota que aonde a mulher está, ela brilha, ela ilumina, ela movimenta as pessoas que estão ao lado dela, e chama a atenção pelo seu brilho e pela luminosidade que Deus lhe concedeu. Sabe, queridos, eu quero dizer para vocês, tem mulheres que muitas vezes não estão aparecendo na mídia, nos nossos dias, porque a mulher tem se destacado, e muito, muito mesmo, com inteligência, com sabedoria, estão ocupando lugares que nunca tinham ocupado, mas tem aquela que está na retaguarda, como a mãe, que embala o filho, a amiga que sempre está pronta a ouvir, a esposa que ama e é amada, a filha que tem sido amiga da mãe, e a professora que fez tudo para que aquela criança, agora, então, crescesse, se desenvolvesse pessoalmente. Então, essas mulheres participam também ativamente da vida da nossa sociedade. E a gente não pode esquecer, e às vezes a gente esquece de dizer, eu te amo, você é preciosa, esquecemos de fazer um elogio, porque o elogio é bom para quem faz e para quem recebe, não é verdade? Então, queridas, mas em contrapartida a tudo isto, nós temos visto mulheres maltratadas, mulheres que são negligenciadas, ignoradas, rejeitadas e até mesmo mortas. O índice subiu muito. Eu estava vendo que a Secretaria de Política de Proteção da Mulher deu um relatório que o ano passado, no primeiro semestre, o que aconteceu, um aumento de 76% de mulheres que foram mortas por feminicídio. E cada 10, 8 foram mortas dentro da sua própria casa. Que tristeza, que angústia. Porque Deus não fez assim, o plano original de Deus não foi esse, né? Com violência, matando, mulheres que estão marcadas não só no seu físico, mas como na sua alma, pela violência, pelo assédio, pela traição, pelo abandono. E esse não é o padrão de Deus. E se nós olharmos para as Escrituras, nós vamos observar que muitas mulheres também sofreram. mulheres que sofreram e que tiveram alegria e dor, amor e paixão, astúcia e sagacidade, tiveram todo tipo de coragem, de fidelidade, foram heroínas dentro de uma cultura machista, mostrando o verdadeiro empoderamento da mulher. Porque nós achamos que empoderamento é isso que nós estamos vendo. não, nós já somos empoderadas, eu tenho dito isso para a mulher. Quando você lê provérbios 14, 1, que diz assim, a mulher tanto pode construir como destruir, o que que é isso? A influência que ela exerce, o poder que ela tem nas mãos. Então nós não precisamos sair debatendo, gritando, não, porque Deus já fez assim a nossa vida. Nós não precisamos agora sair para debater, para criar confusão, porque mais se cria confusão do que outra coisa. Mais se cria inimizade, mais se cria competição em vez de companheirismo, quando surgem todos esses movimentos. Então, queridas, eu vejo o seguinte, que se nós olharmos para as Escrituras, nós vamos ver que realmente todas as mulheres, inclusive aquelas que se destacaram e as que não se destacaram, mas todas elas tinham um segredo no seu coração, que era o temor a Deus. Era isso que fazia delas vencedoras, era isso que fazia delas sorrirem para o futuro, era isso que dava segurança para cada uma delas. Não era pela disputa, pela força, não, mas era pela possibilidade que elas tinham realmente de poder estar ali para colaborar e ajudar. Hoje, quando a gente entra neste campo de força, falamos de disputa e competição. E quando nós entramos nisso, sempre na competição é um ganha e o outro, e o outro perde. Não é isso que Deus quer, é o que Deus fez junto para termos companheirismo, para preencher, para estar à altura. É aquela com quem nós podemos dividir o nosso pão. E muitas vezes, Satanás engana a mulher, continua enganando, enganou lá no paraíso, engana hoje e vai enganar talvez até a volta de Jesus. Com mentiras, com mentiras, com enganos e que não leva a nada, que leva a um desgaste, que atira da posição, né? Porque eu fico, hoje eu estava falando com as mulheres dessa semana e eu disse, quando vocês perguntam assim para uma mulher hoje, como é que você está educando sua filha? Faça essa pergunta. Eu estou educando a minha filha para que ela tenha uma boa profissão, ganhe dinheiro e não dependa de homem nenhum. É verdade ou não é? Vocês estão vendo? E com isso estamos tirando a mulher da família. Por isso que as famílias estão como estão. A moça hoje não casa pensando em tomar conta da sua casa, dos seus filhos. Isso não tem nada a ver de que ela não possa exercer uma profissão. Pelo contrário, Deus a capacitou para isso. Ela pode, desde que o seu princípio maior, o propósito pelo qual ela foi formada, isso não seja tirado e não seja quebrado. E essas coisas a mulher precisa tomar muito cuidado. Eu tomei a liberdade de falar aqui com vocês hoje sobre, quero destacar, sobre quatro mulheres da palavra que enfrentaram desafios terríveis lá no Velho Testamento, lá na história do povo de Israel. Eu gosto muito da história do povo de Israel, porque eu vejo o seguinte, a formação ali que Deus estava querendo, um povo santo, separado. Ele cuidou até da alimentação, da higiene, de tudo, 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 que era para ter cuidado dos filhos, dos filhos. E ele lembrava os mandamentos em todos os sentidos. Hoje, ele quer a mesma coisa de nós, porque o Israel de Deus somos nós hoje, eu e você. Ele quer um povo santo, ele quer um povo separado, ele quer alguém que ele possa usar. E agora, então, que o propósito que ele tem na vida daquelas pessoas, seja agora, então, feito debaixo da sua proteção, do seu amor e do seu carinho. Então, nós vamos ver aqui, a primeira que eu vejo aqui é Débora. E essa mulher realmente me encanta, né? Porque, quando o povo de Israel, e a história está lá em Juízes, capítulo 4 e capítulo 5, eu não vou ler, mas vocês podem ler em casa. Vendo o seguinte, que Deus responde as orações de uma nação, colocando uma mulher no seu governo. Porque o rei tinha morrido, né? E agora, então, Eúde tinha morrido, e agora, então, o povo caiu de uma vez em pecado, abandonou Deus. E a Bíblia diz que eles estavam fazendo tudo que era mal, diante dos olhos do Senhor. E aí, o povo ficou desesperado, porque caíram na mão, agora, de um rei, que os estava oprimindo durante 20 anos. Eles não aguentavam mais, e começaram a clamar a Deus. Clamar que o Senhor tivesse misericórdia, porque eles não aguentavam mais o sofrimento. E aí, o que Deus faz? Deus levanta Débora. Mas a gente fica pensando uma coisa, como é que pode? Dentro de uma sociedade machista, aonde a mulher não era nem contada e nem considerada, e Deus levanta Débora, profetiza, uma mulher preparada, agora, para tomar conta do povo. Governar o povo. Então, através do seu jeito, das suas ações, o quanto aquela mulher pôde realmente ganhar. Ela tinha um desafio muito grande, que era tirar o povo de Deus da mão do inimigo, livrar o povo. E quando Bará, que estava junto dela, e que toda aquela guerra foi formada, ele disse, olha, tem uma coisa, eu só vou para a guerra se você for comigo. Ela disse, eu posso ir. Mas Deus vai entregar na mão de uma mulher, essa situação, o nosso inimigo. Ela foi junto. Ele precisou dela. E ela precisou dele. Eu não vejo aqui, Débora saindo da sua posição, para competir, para trazer mais problemas que a nação estava vivendo. Pelo contrário, na situação que ela estava, ela junto com eles, ela pôde batalhar e o povo ser vitorioso. Porque Cícera foi entregue na mão de Jael. E ela dentro da sua casa. Talvez ele foi se proteger lá, o inimigo, dizendo, é mulher mesmo, não vai acontecer nada comigo aqui. Mal sabia ele. Ela não deu água para ele. Ela deu leite. Por quê? Porque o leite contém uma determinada proteína que induz ao sono. E ele dormiu mais profundo do que ele podia. E ela, no momento que ele estava dormindo ali, ela pôde cravar, né? Na cabeça dele, e a Bíblia diz que foi até o chão, e ela matou o inimigo do povo de Deus. Então, queridos, eu fico vendo tudo como Deus pode fazer da maneira dele. Por que Deus levantou? Porque encontrou nela uma mulher de coragem, uma mulher de ousadia, e pôde usar tudo isso que ela tinha para benefício do próprio povo. E com isso, Israel, uma nação, foi abençoada. A vida dela foi, ela foi profetisa, juíza, mestra, conselheira, governadora, mãe e poetisa. Porque lá no capítulo 5, quando ela diz assim, como mãe de Israel, eu me levantei. Ela se levantou como mãe de Israel. Ela não disse como pai de Israel, mas como mãe de Israel, eu me levantei. E Deus, então, a abençoou. E Deus, hoje, está buscando Déboras para abençoar a nossa nação. Será que a nossa nação está precisando de Déboras? Fala para mim. Estamos precisando de mulheres com coragem que lutem pelo Evangelho, né? Não a modo como eles têm lutado, mas pelo Evangelho, na transformação de corações de mulheres tão sofridas, tão abandonadas, crianças que têm sido abandonadas. Nós precisamos nos levantar para como Débora, a nossa nação, ser abençoada. Amém? O segundo aqui é Esther. Quando nós olhamos para a vida da Esther, nós vemos uma mulher de coragem. Veja bem, ela foi a única mulher hebreia a se tornar rainha de uma nação, dominadora. Não só a sua beleza cativou o rei, mas a estratégia e a coragem que ela teve. Quando você lê o livro de Esther todinho, você começa a ver que ela teve coragem de se apresentar e de se candidatar como rainha. Ela teve coragem de honrar a Deus numa situação adversa. Ela teve coragem de arriscar a própria vida. Ela teve coragem para defender o seu povo e até mesmo para executar o plano de Amã. E o compromisso com Deus e o seu povo a fizeram vitoriosa. Ela arriscou a própria vida para que seu povo fosse livre, fosse liberto daquela situação em que eles estavam vivendo. Deus encontrou em Esther o que mesmo? Coragem, ousadia. Uma mulher que podia, estava desprendida, mesmo ele estando lá com toda a sua beleza, recebendo aquele tratamento que recebeu para ser rainha. Não foi de qualquer maneira. Uma mulher exuberante, mas ela não se preocupou com ela. Ela estava preocupada com o seu povo. E ela sabia que ela tinha que defendê-los, que Deus a tinha colocado ali para que ela defendesse, porque haveria o momento certo em que ela teria que se levantar, tomar uma posição para que seu povo fosse salvo. Quantas vezes nós temos que nos levantar e tomarmos posição para que até mesmo a nossa família, a nossa casa, aonde nós vivemos, a nossa sociedade, a nossa igreja possa ser salva de alguma situação que realmente não agrada a Deus. Quantas vezes eu e você batalhamos por elas e pela família? Não é verdade? Diariamente. Hoje, quando eu converso com as mulheres, a primeira coisa que elas me dizem, sabe, pastora, a minha grande luta hoje é com a minha família, porque o mundo está mostrando muitas diversões. e isso eu estou falando com mulheres cristãs, não mulheres que estão fora, mas que estão aqui dentro e elas dizem como está sendo difícil e o que eu tenho dito para elas é o seguinte, é que elas podem, não criem inimizade, não criem inimigo, abra o jogo, falem a verdade, mas você vai ganhar a batalha nos seus joelhos. É ali que você vai ganhar, porque nada que possa tirar a oração, Deus ouve a oração de um justo, ela pode muito, às vezes você não está vendo agora, mas ela pode muito, eu tenho uma, eu costumo dizer para os meus netos, às vezes, na conversa, tenho muita liberdade para ir com eles e eles às vezes falam uma coisa, falam outra, tem uma cabeça já diferente da minha, muitos anos de diferença, estão em faculdades e tudo e eu digo assim para eles, olha, tudo bem, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas existe uma canga aqui e esta canga não vai sair, ninguém vai se desviar, eles ficam me olhando assim como quem diz, como é que ela sabe disso? Né? Como é que ela sabe disso? Porque eu sei, temos promessas de Deus que todos os nossos filhos serão discípulos do Senhor e a paz dos nossos filhos será abundante. Então, mãe, você que está se debatendo, lutando com isso, quero dizer para você, busque ao Senhor e Ele vai te dar a vitória completa. Terceiro, aqui é Sara, Sara, em Gênesis 12, diz, é uma mulher de fé, ela deixou seus familiares, uma mulher bonita, interessante, que a Bíblia mostra que não eram qualquer mulher, mas eram mulheres bonitas, que estavam ali junto com o seu marido, deixou tudo e foi para um lugar designado por Deus, ela nem sabia para onde ela ia. Deus falou, sai da sua terra, da sua parentela e vai para onde eu te mandar. Ela não tinha o rumo certo, eu vou dizer para vocês, isso para a mulher é uma coisa terrível, porque tudo que a gente vai fazer, a gente precisa ter certeza, não é verdade? Segurança, para onde vai? Vai mudar, mas vai mudar para onde? Vai fazer o quê? Por que nós vamos mudar? E eu garanto que ela acompanhou o seu marido andando por aquele deserto, difícil, muitas vezes ele tendo que até contar uma meia mentira sobre ela, porque ela era uma mulher formosa e poderia outros homens, por causa disso, quererem matá-lo, e ela aguentou toda aquela situação. E depois lá em Isaías 51, 2, o profeta diz o seguinte, que ela foi tida como uma mulher da sua confiança em Deus, ela deu à luz a nação de Israel, pela confiança que ela tinha em Deus, ela sabia que Deus os estava orientando em todos os momentos da sua vida. E em Hebreus 11, 11, esta mulher foi enfatizada a sua fé, colocando na galeria dos heróis. Veja bem, que uma mulher na sua posição, quando ela não abre mão da sua posição, como ela é honrada, porque a Bíblia diz assim, a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E essas mulheres que eu tenho mostrado aqui para vocês, todas elas, cumpriram com o propósito que Deus queria. Ajudou uma nação, ajudou a família, mas não saíram do seu lugar. E Deus as honrou por isso. A quarta aqui, queridas, é Abigail. Lá em 1 Samuel 25, e ali é uma história muito interessante, que fala sobre Abigail e Davi, e a sabedoria que esta mulher teve. Uma das coisas mais importantes que a mulher precisa ter na vida é sabedoria. Se a gente não tiver sabedoria, destrói tudo. Já notou? Começa a falar fora de hora, começa a criar problema, começa a criar confusão, falta de sabedoria. Falar na hora certa é como maçãs de ouro em uma salva de prata. Então, veja bem, ela enfrentou vários desafios. Ela era uma mulher que foi casada com um homem, Nabal, que era rude, grosseiro, mau. E eu imagino a força que essa mulher fez para manter esse casamento. Porque a história, quando a gente lê ali de 1 Samuel 25, a gente vê que ele era um homem mau, um homem avarento, um homem que não pensava, um beberrão, que não pensava em nada. E ela sabia disso. Ele era um homem completamente louco, vamos dizer assim. que quando tinha que tomar atitude, ele tomava atitudes impensadas. Quantos homens não fazem isso? Quantos homens que não maltratam a sua mulher? Que são rudes com a sua mulher? Às vezes a gente pensa assim, só aquela que leva um tapa, um safanão, que já é um perigo, porque o próximo passo é matar. Então, por isso, quando você souber de alguém, ou você estiver passando por uma situação, primeiro é um grito. que já é uma desonra. Segundo é xingo. Terceiro é um empurrão. O quarto, ele vai te matar. Então, procura ajuda. Porque se ele souber que você não procurou ajuda, a força dele e a violência vai piorar. Por isso que está aí a secretaria e o pessoal todo pedindo para as mulheres procurarem ajuda por causa disso. porque aumenta a violência de estar vendo, eu posso, né? Porque já é uma atitude translocada. E o que aconteceu com essa mulher foi justamente isso. Davi tinha cuidado, lá tinha estado no Monte Carmelo com todos os pastores desse homem. Mas quando ele precisou e mandou um dos seus servos lá e disse, vai lá e fala para ele, a gente está precisando aqui de alimento, das coisas. Diz para ele assim, olha, xalom, vai bem a sua vida, como é que você está, a sua saúde, que você seja próspero. Olha, estou precisando de alimento e das coisas aqui. e o rapaz foi. Quando chegou lá, o doido, o doido, disse assim, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Eu não tenho obrigação nenhuma com ele. Não, mas ele nos ajudou quando nós estávamos lá pastoreando o nosso rei, até parecia, sabe o quê? Um cerco ao nosso redor que nada de mal nos aconteceu. Ele estava ali. Aí ele disse, eu não vou ajudar, não tenho nada com este homem e acabou, ponto final. E aí o rapazinho contou para ela, ela ouviu que as coisas não estavam bem. Ela sabia que ia acontecer ali derramamento de sangue. Quando Davi soube disso, falou o quê? Eu ajudei este homem, eu fiz tudo por ele e ele não pode agora me trazer alimento, nada, pois nós vamos para lá. E Davi já arrumou a sua tropa para poder encontrar com este homem. Mas ela é esperta. No meio do caminho, ela já estava, ela arrumou uma bolsa e botou, você sabe mulher quando quer arrumar as coisas rápido, não é? Vocês sabem disso? Arruma feito doida que ninguém nem vê como é que ela arruma. Ela pôs tudo ali, o alimento, as coisas, cereal, grãos, pão, tudo que tinha direito, o vinho, pôs tudo ali e disse, vou levar para ele. Falou com o rapaz e disse, você me acompanha, vamos rapidinho, antes que ele veja. Ela nem contou para ele, porque tem determinadas coisas que não dá para contar porque não sabe de como o marido vai se manifestar. Ela sabia que ele era uma pessoa descontrolada e que ele poderia por tudo a perder e a sua família ser dizimada por causa disso. Então, ela quietinha, ela subiu e você sabe que como mulher quando quer fazer as coisas assim, sorrateiramente faz. Eu sou mulher, você é mulher e vocês sabem disso. Não é verdade? Fazemos, cara de paisagem. Cara de paisagem, né? Por quê? Porque não é o momento de saber, às vezes a gente diz, tudo bem, com o meu marido eu faço assim, às vezes eu sei que não é o momento de falar, mas ele, ah, ele falou, não, está tudo bem, está tudo resolvido, nem esquenta a cabeça com isso aí, tá bom. Aí depois que passou, eu chego lá e falo, você lembra de tal assunto assim, assim, assim? Pois é, olha, o assunto é esse, agora que você está em paz, agora vamos resolver. Por quê? Porque é imprudente falar numa hora que não é boa, é imprudência. E essa mulher, essa Abigail, ela viu que não era o momento certo, que poderia existir ali derramamento de sangue, a família poderia ser dizimada. Minha querida, quantas vezes, por uma palavra sua, você pode trazer divisão na sua casa? Quantas vezes, uma palavra mal colocada, com o seu filho, com a sua filha, ou com o seu marido, você pode trazer divisão dentro da sua casa? Mal estar, para quê? Não tem necessidade disso, a nossa função é coluna da nossa casa, e para isso, nós temos que trazer a paz. Deus nos colocou ali para sermos companheira, ajudadora idônea. A idônea não fala em hora imprópria, mas fala numa hora certa. E foi o que essa mulher fez, agiu e quando ela chegou na frente de Davi, ela disse, por favor, pare aí, pare aí. E ele parou e disse, eu peço misericórdia, olha, não dá confiança para isso que o meu marido falou, não, porque o meu marido é meio doido, ele é um homem rude, é um homem grosseiro, mas eu estou aqui para pedir para você perdão, misericórdia, e eu trouxe o alimento aqui para você, eu trouxe o alimento, está aqui, está suprido, você não precisa se preocupar com o que ele falou, mas veja aqui o que já está, e olhe para essa situação, não precisa derramar sangue por causa disso. E Davi ficou parado, e olhou para ela e falou, olha, você é bem-aventurada, porque eu não, você me impediu de derramar sangue com as minhas mãos e de ter derramamento de sangue na sua casa. E aquela mulher pôde ficar ali, se humilhar, Davi, e ela disse, deixa, como que deixa isso nas mãos de Deus, Deus vai cuidar disso, e Deus cuidou, porque o homem teve um troço qualquer lá, eu acho que ele teve um problema de coração, um derrame, e ele morreu, ele morreu, Nabal morreu, e ela ficou livre daquela coisa. Vamos dizer assim, vocês gostaram. Eu costumo dizer assim, uma mala sem alça de papelão na chuva, não precisa dizer mais nada. Então, aquela mulher pôde, diante disso tudo, salvar o seu lar. E eu fico pensando, a nossa responsabilidade como mulher, olhando aqui para essas mulheres, com coragem, destemidas, buscando salvação para a nação, salvação para a família, mas todas elas não saíram da sua posição, do lugar que Deus colocou, e do lugar que Deus chamou. Sabe por quê? O segredo delas é que elas temiam a Deus. a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, como nós, se nós temos o temor do Senhor, veja bem, se você tem o temor do Senhor no seu coração, você vai ser uma mulher alegre, você não vai ser uma mulher que resmunga, você vai ter a beleza, exalar o bom perfume de Cristo, você não precisa se debater pelas coisas que eu vou lutar e eu vou buscar porque eu preciso, não, porque a sua vida está entregue nas mãos de Deus, Ele vai conduzir os caminhos, é Ele. A mulher que crê no Senhor, ela entra no descanso, ela não precisa ficar se batendo com o marido, com o filho, lá fora, no emprego onde trabalha, ah, porque um já teve a promoção lá dentro e eu aqui. Deus vai saber do momento certo que Ele vai dar para você também o melhor. Você não crê que Ele dá o melhor para os seus filhos? Ele dá, não é? E nós, diante dos desafios, o que é que nós temos feito? Quando apresentam um desafio para a sua vida, como é que você reage? Algo que você precisa resolver e isso aparece da noite para o dia, não é? Às vezes você está tão bem dentro de casa e daqui a pouco é um desafio tão grande que você sabe, diz assim, e agora eu não sei como é que eu vou lidar com esta situação. Então, as nossas atitudes devem ser tomadas segundo a atitude de Deus, como Ele quer, não como nós queremos. Esse é o benefício da regeneração na nossa vida, gente, que a gente não vai agir mais como a nossa vontade tinha de fazer. Você não tem vontade muitas vezes de pegar um pelo pescoço? Tem, eu sei, tem. Você não faz por quê? Porque Cristo vive em você e não é assim que você deve agir. Alguns passos aqui para que você saiba. Primeiro, você deve agir com diligência, quer dizer assim, com interesse, com cuidado com aquela situação. Primeiro, a Coríntios 3,9 diz que nós somos cooperadoras, lavoura e edifício de Deus. Então, diante dos desafios, levante, trabalhe firme e creia que Ele está com você. Seja uma mulher fiel, de fibra e de coragem. Não se acovarde diante da situação. É muito fácil, não é mais fácil a gente retirar o time de campo e dizer, não é comigo, é com o outro, eu não vou nem tomar partido nisso aí. Não, não se acovarde, não. Confie no Senhor e diga, Ele vai me dar sabedoria para lidar com essa situação. Segundo, esteja preparado para os maus momentos. Quem de nós não passa maus momentos? Quem? João 3,16,33 diz assim, no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, não é porque nós somos mulheres cristãs que nós não vamos ter desafios, que nós não vamos ter dias maus, dias com dificuldades, que muitas vezes nós não sabemos como fazer, o que fazer e para onde ir. Você já não se viu assim numa encruzilhada na sua vida que você dizia agora, eu não sei se eu vou para a direita ou para a esquerda ou para a frente ou para trás, não é assim? A gente se sente dessa maneira, porque é de repente uma situação que surge. Terceiro, nunca esqueça que você está ligada nele. João 15,5 diz, eu sou a videira e vós as varas. Então, não tente fazer nada se você não estiver ligada nele. Ele, sem mim nada podeis fazer. Nós perdemos as batalhas, porque nós confiamos na nossa força e deixamos de confiar na força de Deus. E o quarto, permaneça de joelhos. Mateus 6,6, mas quando orares, entre no teu quarto, feche a tua porta, e fale com o teu pai em secreto, e ele que vê te recompensará. As nossas batalhas, nós ganhamos nos joelhos. Eu li uma vez uma frase que dizia assim, uma mulher de salto é bela, mas uma de joelhos é poderosa. Uma de salto é bela, a de joelho é poderosa. Amém, queridos. louvados, louvados seja o Senhor. Se existe uma pessoa, mulheres que devem comemorar o Dia Internacional da Mulher, somos nós. Porque somos livres, somos lavadas e purificadas no sangue de Jesus, santificadas e temos liberdade plena de falarmos com ele como nós estamos aqui nesta manhã para falar. eu quero fazer um apelo aqui com vocês, quantas de vocês que estão passando por um desafio muito sério e que não sabem como agir, não sabem como lidar com a situação, gostariam muito de saber, mas não sabem como e que precisam da sabedoria de Deus para que esta situação possa ser colocada um ponto final. Quantas de vocês levante-se no lugar que você está e eu quero orar por você. Fique em pé, pense no problema que você está vivendo, seja ele qual for, financeiro, com filho, com esposo, no serviço, não importa, não importa, mas eu quero orar por você. Será que daria para você dar um passo aqui à frente para a gente estar mais perto? Isso não vai fazer mal para ninguém. Por favor, mais aqui, mais aqui. Amém. Se não der para vir aqui, pode ficar no corredor. Quem de nós não tem um desafio? E às vezes difícil, não é verdade? difícil. Às vezes é uma luta com uma enfermidade, um problema financeiro que parece que não tem fim. Problema com um filho, com um namoro de filho que você vê que a coisa não está bem. Na vida conjugal, você diz, ah, eu não quero nem falar porque se falar vai dar problema. A maior parte das mulheres quando eu digo, você já abriu esse problema com o seu marido? falou, ela diz, ah, não, passora, por favor, porque ele não vai entender e vai ficar pior a situação. Eu digo, Deus, misericórdia. Imaginou você não ter liberdade de falar com o seu marido? Precisa de uma transformação. Não é verdade? e não vai adiantar você falar. Vai criar inimigo, vai ter mais confusão. E eu costumo dizer, construa a ponte, derrube muros. Não se ligue nessas pequenas coisas, mas lembre e confie que você tem um Deus que zela por você. Como aquele koala que estava com as patinhas assim abertas para receber o filho que estava quase caindo, o filhote, ele faz isso comigo e com você. Ele está sempre com os braços abertos para nos acolher nas horas que nós precisamos. Por isso, lembre-se disso. Não desanime, não desfaleça as suas forças, mas confie nele e o mais ele fará. Amém? Coloque as duas mãos sobre seu coração. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro pelas minhas irmãs que estão aqui e se elas vieram até a frente, Senhor, Tu sabes que o problema é sério. Elas sozinhas não conseguem resolver essa situação. Elas sozinhas têm tido fraqueza e muitas vezes têm até apiorado a situação. eu não sei qual é, mas como para o Senhor nada é impossível, o que não é possível para nós é possível para o Senhor. Então, Senhor, eu peço que nesta manhã as Tuas mãos estejam sobre cada uma delas, seja qual área que for, emocional, física, espiritual, conjugal, com os filhos, financeiro, não importa o que seja, Pai, coloque as Tuas mãos agora e este coração que está sangrando agora seja cicatrizado para a glória do Teu nome. Não sei quem é, Senhor, mas o Senhor sabe. Oh, Pai querido, é como que um coração que sangra. Pai querido, que esta mulher seja restaurada pelo Seu poder, que toda tristeza, toda angústia seja sanada pelo Teu Espírito, porque pelas Suas pisaduras fomos sarados. Qualquer uma delas que tenha sofrido violência, quer de palavras, quer de atitudes, Senhor amado, eu Te peço que o Senhor preserve as minhas irmãs e que em momento algum este marido sinta-se, com liberdade para colocar as mãos sobre cada uma delas. Elas são herdeiras Suas, santas de Deus e o Senhor toma muito bem conta da sua propriedade. Por isso, Pai querido, cuida de cada uma delas, ajude-as, Pai, e os corações que estão aqui magoados, feridos, tristes, possam sair daqui guardados, livres de todo o mal, porque o Senhor vai livrar nesta manhã essas mulheres, Senhor, de todos esses problemas, de todas essas amarras demoníacas, de tudo aquilo que não vem de Ti, Pai, porque o Senhor tem um propósito para a vida de cada uma. Pai querido, que elas recebam a Tua graça nesta manhã, que a unção do Teu Espírito venha sobre cada uma delas e que elas recebam paz, conforto, alegria, segurança para a glória do Teu nome. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Olhem para mim. Não criem problema. Vão para casa. Ainda que vocês ouçam tantas coisas, façam como Abigail. Façam como Abigail. Não saiu da sua posição. Salvou o seu lar. Então, queridas, eu quero dizer para vocês, não compensa ficar criando problema, brigando, discutindo, porque vocês perdem a benção de Deus. Não é isso que Deus quer para vocês. Ele diz, entrega na minha mão. Ele é meu. Entrega, eu vou cuidar. Deus não cuidou do marido de Abigail? o que ele fez? Eu não quero que isso aconteça para vocês. E mais, ela casou com o rei. Casou depois com o rei Davi. Ele achou aquela mulher tão importante. Ele viu uma mulher tão sábia. E ele quis ela para sua esposa. Então, queridas, não se desgaste por isso. Não crie confusão na sua casa. Faça do seu lar um lar de paz, um lar de alegria, um lar onde marido e filhos tenham o prazer de ficar. Parem de gritar. Parem de gritar. Deus não abençoa lar que fica gritando. Ele tem horror disso. Porque se ele abrita ali e ele está ali, ele não quer ouvir gritos. Mas ele quer ver um lar de paz. Tenha sabedoria para isso. Bom dia internacional da mulher. Deus abençoe vocês. Sejam vitoriosas. em nome de Jesus. Podem sentar. Amém.